Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, textos seletos, aqui a sabedoria de Gibran, editora Record, certo? Texto de grandes clássicos, estamos trazendo aqui para vocês, Gibran, Calil Gibran, o grande poeta libanês, poeta e filósofo, ok? Então vamos lá com o texto lágrimas deste grande poeta. Diz o seguinte, quem é cauterizado e purificado pelas suas lágrimas permanecerá puro para sempre. As lágrimas que derramam são mais puras do que o riso daquele que procura esquecer e mais doces do que as zombarias de quem escarnece. Essas lágrimas limpam o coração da eva do ódio e ensinam o homem a compartilhar do sofrimento dos aflitos. São as lágrimas do Nazareno. O amor que é acrisolado pelas lágrimas ficará eternamente puro e belo. As lágrimas dos velhos são o resíduo da velhice rolando pelas faces os restos da vida em corpos enfraquecidos. As lágrimas dos jovens parecem gotas de orvaios numa rosa, mas as lágrimas dos velhos parecem folhas amarelas de outono arrancadas pelo vento, quando o inverno da vida se aproxima. Fim de texto do grande Gibran Galil Gibran. Valeu, tchau tchau, bye bye, Deus abençoe, bye bye, tchau tchau.